Oh, agora o draft ali, ele tá na tela. Jace, Malcai, Hakan pra Liberty e Kai, Sahel, Ari pra Kabum. Dito isso, tendo o draft. Pra mim já é Liberty, já. Já é Liberty, já. Eu gostei bastante da Liberty, já. Mano, vocês... Eu sou muito lunático, porque pra mim o draft aqui não quer dizer nada. E vocês já estão dizendo é Liberty, é Liberty, é Liberty. É Jace, Malcai, cara. Jace, Malcai é muito roubado. Dudão é Jace, Malcai. Aí, beleza, é quando você olha a flex do Gordox lá. Você pensa nisso? Puts, o Gordox tá de Malcai e o Muka, Muriçoca, tá de Jace. Sim, sim. Ganharam. Agora você pensa, o Gordox de Ari não te incomoda muito mais do que o Gordox de Malcai? Caralho. Aí ele te jantou, Doug. My bad, my bad. Aí te jantou, Doug. O problema é que eu tô pensando no Muka de Jace. E não precisa nem ser o Muriçoca, pode ser o Muka lá também. Pô, o draft, assim, ainda acho que da Liberty tá melhor, guys. Assim, se tivesse fechado ali com o Tank Top, ele... Acho que ia ser mais difícil a teamfight, mas... Com esse Nara aí eu não boto tanta fé, não. Eu não entendo muito de faculdade, né, mas fico contente, cara. Morreu? Morreu. Caralho. Ô, o Ace sempre é pronto, né, no game. Nossa, só que o Scary tinha que escolher um. Ele escolheu o Avenger. E ele nem vai flashar, né? Não. Bem adultinho. Yes. Uma dúvida, chat. Tem alguém aqui que apostou... Nossa, morreu. Pera. Morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Tem alguém aqui que apostou em estar em vencedor nesse jogo? E se sim, em qual equipe? Aí, roca-tapa. Agora vai ter paz. Meu Deus. Vai ter Juliera? Juliera voltou? Morreu? Morreu. Morreu, mas é muito deep, hein? Muito deep. TP, 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 TP. Tá de boa, morre dois para o overzinho. Olha o Ensis, olha o Ensis. Overzinho do chat. Morre mais, morre mais. Meu amigo, aqui azedou muito pra cá. Acabou o jogo. Primeiro dragão. TP embaixo do Lonely. Avenger. Tá ruim, hein, mano? Acabou, hein? Que isso? A câmera. Calma, GSTV. Saiu comigo ontem? Ai, acabou pra cabo. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou pra cabo. Bom. Agora vamos ver se a Liberty não vai dar troll, mas eu acho que não. Ó, vamos. Ué. Acabou, né? Vem, que ar? Meu Deus. Que ar? Solado. Vai solado. É só a polkizada na cabeça. Nossa senhora. Ui. Toma. O Logan tá quase... Olha o scary no flank. Ué, mas por quê? Mas tá de noque. Tá de noque, então. Muda muita coisa, né? Ih, give o Drake. Ai, mano. Olha ele paradinho. Ué. 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 Agora ele foi. O Neto. Morreu. Caralho, morreu muita gente. Não tá rápido, não? Caralho. Olha só o sosseiro aí, galera. Cara, o Over vai bater. De kill, né? É. É, de tempo eu acho que não. É, acho que o Noque e o U tá primeiro pra... Eita. Ai, morreu. O Ravenzinho foi pego? Ai, o Crash Mail também. Não. Oxi. É Baron. Baron da Liberty. Pera, pera. Eles não possuem esse Baron. Agora puxa o top. Agora puxa o top. Fácil. Mano, imagina a Red ganha da Kabum com o Corradini no mídia. Imagina, MVP com o Radini. Com certeza. Seria fácil. Seria fácil o MVP com o Radini. Tem que fechar a região, mano. Tem que fechar a região. Tem que fechar. Não, região não, pô. Calma aí, homem. O Overzinho para bater. Ai, ai. Ai, o Avenzinho não morreu. Nossa. Nossa, que desastre, hein, mano? É Over quanto? A galera tá 27, 28, por aí, né? É. Não é culpa da região. Eu tava 30. Tá 0,11. 16 mais 8, Eza, rápido. Quanto é? 24. 22. 24. 24. Me buguei. Volta mais 4. Eu acertei e depois eu tentei corrigir porque eu achei que tava errado. Mas daí tava certo. Tem um mundo. Eita, trollado, hein. Trollado, trollado, trollado. Olha o Overzinho da galera. Olha o Overzinho. Olha o Over. Olha o Over. Que salserinho. Mano, guys. Será que é a Liberty? Não tem ninguém. Quando chega nesse momento do jogo, não tem ninguém que vira assim e fala, guys, a gente já perdeu 5 jogos desse split porque a gente ficou trolando e não conseguiu finalizar o jogo. Vamos jogar, adulto. Eu tô na Liberty. O Juliano não tá na luta? Não, não é o Juliano, é o Kiari. Aqui, é cabum, família. Caralho. Olha o Michel. Olha o Lone. Rony. Rony. Ô, o Kiara tá jogando bem, mano. Mas tá muito low todo mundo. Acho que é Baro da Liberty aqui, não? Ô, Trick, Trick, Trick. Caralho, mano. Mas que jogo que tá esquisitando, hein, velho? Dois Kats de diferença. É. É CDR. Essa alma da aceleração. Essa alma não, o buff do drag. Da aceleração e ataque speed. A Gbert morreu. Ué, e o Bote aqui também? Nossa, mano. Esse jogo aqui, os Kats estão todos perdidos, dog. Ué, o Juliano também? Ô, esse jogo tá esquisito, hein, mano? Ô, o Juliano. Ah, o Juliano foi tentar roubar a galinha do Nock, mano. 60 minutos de jogo. Eu até que a gente foi tentar roubar a galinha e morreu. Olha o Revolta agora, mano. Essa coçada do Redbert quer dizer que quando ele era pequeno, ele teve um trauma, que ele caiu do balanço, e aí, por causa disso, ele não consegue confiar nas outras pessoas, tá ligado? Caralho. O Revolta falaria isso. O Revolta é assim, o Revolta é assim. Ele falaria isso. É o... O negócio. A vaca e o frango? Tem que virar num lado logo. Ô, Juliera. Ô, Juliera. Meu Deus, mano. Meu Deus, Juliera. 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 Meu Deus. Perderam o jogo. Deu Kabum. Deu Kabum. A Kabum ganhou, mano. Que isso? Acabou, acabou. Mano. Não, pera. GG não é. GG não é. GG não é. É GG, 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 mano. 4K, 4K. O Pentakill do Re... Mano, não era ele que dava o Pentakill toda hora de Kayser no Academy? É, no Academy, no Academy. A Minowave. Acabou. É GG. Kabum ganhou. Velho. O Dudão foi a única T-Show do Planeta Terra. Nem a Kabum conseguiu o que o Dudes fez, mano. Eles tentaram copiar, mas não foram capazes. Por que? Por que, mano? Por que, mano? Por que, mano? Caralho. Vamos ver se os caras da Kabum vão saber ir lá pra frente? Pela primeira vez na história do CBLOL, não há ganhador em League of Legends. Tá todo mundo triste, tá ligado? Olha lá. Olha o Redbet, olha o Redbet, mano. Esse abraço significa o quê, Dudão? Esse abraço, galera, significa que ele é um cara muito família, tá ligado? Que ele sempre olha os próximos. Mano, eu não tô acreditando nisso. Ó, a torcedora. Tem torcedora da Kabum. Tá muito feliz. Olha a Lissabinha ali pra frente, será? Mano, a Reventura. O Crashel tá feliz, hein, mano? Eu tô em choque com a Liberty. Meus parabéns, a Kabum, pela primeira vitória do CBLOL, foi merecida. Mas agora a Liberty, mano... Não, a Liberty, bixi, Maria, velho. O que que acontece? Eza? Eles começarem perdendo contra a Red, é, digo, ganhando contra a Red e perderem? Beleza, é Red. Mas até contra a Kabum, Ezinha. Mano, esquisito, né, velho? Pô, bizarro, hein, mano? Pô, e os caras só tomam... Mano, pick-off atrás de pick-off, mano? É só pick-off, só fica tomando pick-off, velho. Parece que nunca jogou jogo. Alma Hackstack. Alma Hackstack. Alma Hackstack. É doideira. Isso tá doideira. Como que eles ganharam, mano, esse jogo? Sem sacanagem. Eu tenho uma opinião fortíssima. Tu acredita em magia, Dudão? Eu acredito. Pra mim, o Juliera tomou uns três pick-offs ali e morreu... Foi um dos primeiros a morrer em fight também. Pra mim, não faz sentido isso. Não, mas o time dele estava dando muito over, né? Lembra que tudo começou naquele over do top? Não, beleza. Caralho. Mas em team fight ele não pode ser o primeiro a morrer, pô. Assim, o que eu acho estranho é que, por exemplo, naquela treta que teve no top que eles deram over, o Juliera estava setando a mid lane, sendo que faz muito mais sentido você ter o seu top laner setando, né? Um cara que tem TP, ou mid ou top, setando, e o AD Carry andando junto com o time. E a todo momento, o Juliera estava andando longe do time. Ele que estava separando as waves, tá ligado? Isso é crise, Malinho? Não, isso é bizarro. Cara, tipo, desculpa. Eu não consigo acreditar que o desempenho individual desses jogadores da Liberty seja propriamente desempenho individual deles. Eu acho que isso é reflexo do psicológico da equipe como um todo. Porque não é que eles estão mandando mal, tá ligado? Tá uma coisa feia demais. Não tem como ser um nível deles esse, tá ligado? Eu acho que é um tilt fodido em equipe, tá ligado? Principalmente do Juliera. Split passado ele estava muito mais tranquilo. Só que a gente viu que mesmo split passado, na reta final ali, eles estavam tiltados entre ele, né? O Ace esfarpando. Enfim, o cavalo brigando com o Juliera dentro do jogo, tá ligado? Eles mantiveram a equipe, ou pelo menos essa base, F Milo. Ô, mas ele não ter feito... O Juliera não ter feito uma GA nesse jogo, mano? Contra a Noc, tá ligado? Contra a Noc, sim. Tipo, GA acaba muito com o Noc, mano. Perceberam que a Pain baniu três midlaners do Lava, né? E... Três não, né? Não, Pain? Cinco, na verdade. Eu disse que abum? Você falou que abum. É porque eu estava fixado nesse assunto, velho. É... Pain contra a Luz. Nossa, o compo da Luz Grande tá bem forte aqui, não? Só não gostei muito desses Silas. Faz tempo que eu não vejo Silas, inclusive. É, não gostei nem um pouco, na verdade. Silas... É... Ele tem ultimates boas, né? Sejuani... Hakan agora... Isso, ó. Isso, ó. Isso, ó. Tudo bem que só a final importa, mas o caminho também... Ajuda, o caminho ajuda, né? Espera, espera, olha o Dive. É a atmosfera do time. Ó, o Dive. Morreu já. Nossa, jogaram muito... Redive, 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 Redive. Ah... Caralho, esse Dive. Ai, caralho. Olha o Caterpente joga muito, porra. Nossa, que isso. Que dive lindo! Que dive lindo! Mano, foi perfeito, foi perfeito. Caralho. Ah, o Neto... Ai, Neto... Olha o Clint, Neto... Ih, churrascou, tá? Ô, esse jogo aqui acaba em 5 mil. Detalhe, eu esqueci de comentar, mas esse jogo aqui é onde começa a nossa tripla, né? A nossa jornada. Estamos... Ih! Ah, que futeu. Falou de grande sem dinheiro, mano. Opa, mas é upada, dog. É a pena. Ó, o Chiquedo já, ó. Vindo... Ih, lá. Caralho, vou aprender a investir aí, galera. Outro dive bot. Passeio. Mas trocaram a kill, né? Bivoy morre. Só que a kill pro... Pro Iven, né, mano? Isso aqui é culpa do Daniel também, só que ele tá com barra zero lá. Felizão, né? Bem na fita. Morreu. Ué, Bivoy. Caralho, o Flash W da Jinx? Mas eu acho que realmente ele poderia ter ido o Leandro aqui, acho que faria mais sentido. Olha o dive top. Chamou o Shaep. 3v1, 3v1. É dive, é dive, é dive. Caralho, o Shaep tá trajado, hein, mano? Nessa esquinha lá. A Pen começou tipo 4-0, né? Eu acho e... Deu uma mornada. Já deu uma mornada, já tomaram 3 kills, tá ligado? A verdade do Ilha das Lendas. O Minerva é hétero, o Milo é gay, o Dudes é um gato, o Wes é um cachorro, o Bruce era bonito e a Jimmy é oleosa. Por que que a Jimmy é oleosa? Não sei, mano. Caralho, a gente vai matar o Gucci, mano. Mas tá rolando isso aí, os caras da LCS lá ficam falando que a Jimmy é oleosa. Nossa, a Carioca, que bela engage, mano. É. O 10x agora tá alto, hein, galera? Tá, deve tá bem alto. Como eu falei, não vale a pena, não. A gente tava comentando sobre a mornada que apendeu nesse jogo. Sendo bem honesto, eu não critico muito, tá? Essa mornada. Eu gosto, na verdade. Porque é uma mornada que não tem objetivo claro. A nossa expectativa é que eles passem o carro e fiquem matando, mas eles não precisam disso pra ganhar o jogo. Eles esperaram o timing, deram engage mid, e agora vão capitalizar indo até o drag. De forma muito fácil, dentro do macro pênis, tá ligado? Faz sentido, é. Eles não são aqueles times que ficam forçando o summoner e o cooldown antes de alguma coisa, né? Exato. Mano, a Longe Grande fazendo o dragão resetar. O Wiser tá no frango, tá no frango assado do Mylon. O Prodata pegou o Enel. E não tem flash, tá, o Enel. Caralho, ninguém morre. Esmaitou o Chaep. Boa, sem Chaep mais. Ridan muito fora de posição. Olha ali, olha ali. Ai, Gault, Gault. Já era. Drei que dá pé. Ó o Ranger. Ninguém ajuda o homem. Ó o Netuno. Tem flash, Netuno. Aí. Pegaram, hein. Drei que dá pé. Pegaram e não solta mais, mano. Caralho, o Ridan deu muito dano, velho. Ai, escudinho. Caralho. Caralho. Tão brincando de pegar dano, pô. Estatística. Joguinho bem legal e estudado da Penta. Ó o superchat, Mylon, pra você. Olha, sem pila, hein, mano. Caraca. Salve, Mylon. Sou de Criciúma e nossa pizzaria Dugas Delvery abriu uma franquinha em Santos. Podemos te mandar uma pizza de graça? Dá uma olhada no Insta Dugas Delivery. Ah, tá. Dugas Delivery. Cara, vou ver lá depois a DM, mano. Valeu. Valeu pela pizza. Pode, pode. E aqui acabou. E aqui acabou. E tá bom, né, aqui. Sim, bem bom, bem bom, bem bom. Carioca não morrer. Nossa. Caralho, a Pen jogando legal. Caralho. A Pen jogando legal, mano. Caralho pro Delta. Caralho. Ó o Wiser. Você acha o quê? Ué? Meu Deus, ele tomou o... Toma, toma. Acabou o Wiser. GG, 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 GG. Bateu. Caralho. Ó, que Pen, né? Caralho, mano. Essa Pen tá bizarra, velho. 25 mil de partida, GG. Legal, velho. 25 mil, 25 mil, pô. Bem sólido, né, mano? Tipo assim. Eu acho que o único deslize que eles tiveram no jogo todo foi o B-Boy tomando o hook do... Do Rout. Do Routes morrendo, é. Porque até o Wiser morrendo no top, tipo, foi trocado, tá ligado? Ele morria no top no dive, mas o cara tava pegando muita coisa do outro lado. Ô, e aqui, pro Delta, 100% de participação já bate, tá? 100%. Mas eu acho que MVP é carioca. Ai, será, mano? Difícil, hein? Foi 100%, pô, 100%, dog. Ah, mas é que ele dá E, mano. Ele dá muito shield, tá ligado? Ah, não. Aí não. De 20 pra 100%zinha. Porra. É, foi 100%, pô. Não foi de 20% aqui. Foi 100%. Eu, particularmente, acho que o Carioca destruiu esse early game, mano. Mas o ProDelta também jogou muito bem. Jogou bem. Eu tô dividido. MVP, guys. ProDelta ou Carioca? MVP. Mano, acho que eu vou de ProDelta aí, velho. Eu tô dividido também, tá? 100% de participação é difícil fazer, guys. Pô, mas menção honrosa pro Kaká, então. Porque ele jogou muito de jogo. Além de amassar o early game, todos os engages dele foram pontuais. Não, o Carioca jogou pra caralho também. Mandou bem, velho. Mandou bem demais. Acho que os dois, né? Os dois. Ali foi o que eu falei dele no jogo. É, Django e Super, ele tava fazendo as plays, tava fazendo tudo, tá ligado? Coordenando o dive, os caralho. Mandaram bem, velho. Eu já tô pensando nas cartinhas quando chegar a hora dessa pen. Vixe, Maria. Deixa por último. Dessa vez, eles não trollaram nada. Vai ficar estacado, tá? Vai ficar legal, vai ficar legal. E o bug do jogo, hein? Enel, olha o que eu falei, Toledo. Enel, velho. E se eu falar que foi o Netuno? Pô, velho, ele tem culpa de ser daivado o level 3, estando de Jinx? É, meio paia. Eu não custo muito o Enel, não, mano. A gameplay dele, tá ligado? Pô, mano. Porque depois dali ficou esquisito. E eles ainda... Tipo, a bot lane ainda não conseguiu pegar o B-Boy lá, né? Depois que o cara tava 0-3. A minha visão é... Se o Django, ele tem somente uma lane pra jogar, né? Outra é o Silas. O Silas também dá pra jogar. E ele não consegue proteger essa única lane, o Bagra é ele. Foi um Django abisminho, Eza. Aqui você não pode negar. Foi um abisminho aqui, não? Eu entendo, tá ligado? Mas, tipo assim, ao mesmo tempo... Pô, se o Django tá trouxa, você tem que jogar de acordo também, saca? Tipo, não é 100%, tá ligado, refém? Botaféu ou não? Ele fala isso quando é contigo, Minerva? Não. Não fala. Essa cartada aí... Não, eu falo sim. Essa disposição, quando o Nick ali é Minerva, ele não tem, não. Mano, o cara tá mandando... Teve uns doidos ali mandando exclamação, Star 2. Eu vi isso daí. Inclusive, a gente pode conversar já já sobre essa Luz Grande aí, novamente. Acho que podemos fechar no Enel ali, né? O Top 2 Bagra, ele tá no Ranger e a gente tava conversando sobre Enel, Netuno. A gente pode fechar nele. Ó o Draft na tela já. Ô, tem Zaya? Renekton Putai, Renekton Seju também, muito forte. Gosto bastante. Mas a gente não tá vendo muito a Seju campando o Renekton igual antigamente, né? Não, mas... Renekton joga muito isolado, né? Parece. Era muito na época que Renekton era mid, lembra? Aí a galera jogava Renekton Sejuani, Sila Sejuani. Acho que tá mais difícil daevar também, né? Antigamente, Renekton, qualquer jungle via no Top e daevava com o Renekton. E usava o mid também, né? Hoje em dia não dá pra usar o mid mais. Pô, saudades Elize, hein, Minerva? Saudades Elize. Forno do Betão, hein? Voltou, hein? Voltou pro tanque. Os dois drafts tá bem forte, não? Da Furi também tá bem forte, velho. Já gotinha rosa, tá ligado? Ei, tá sem ult, o Gutt morreu? Que isso, cara? House SKT, House SKT e morreu. Ih, o Jojo, velho. O que aconteceu com o Jojo? Ele foi da W, tipo, acho que meio que sem visãozinha, assim, direito. E jogou na área lá atrás. Vixe, aqui deu fúria, hein, cara. Ou não? Não. Eles cobram tudo, eles cobram. Aí, chegou o Brance. Toma. Aí, Jojo, canalha. Nossa, ele pegou o level 6, ele pegou o level 6, ele pegou o level 6. O Brance mata, mata. Tá com muita marca. Nossa, jogou bem o Brance, velho. Cara, o Ayu, o Ayu, o Ayu ficou doido. O Ayu ficou bêbado. O Ayu flechou parado. Ayu, é fraude. Mano, já churrascaram o meu menino. Não, sim, isso é outra coisa. Mas o time dele tá 5 barra 6, tá ligado? Não é algo pra ele churrascar. Morreu de novo, morreu de novo, morreu de novo. E começou o churrasco. Traga um molho barbecue. My bad, my bad. Mas o sal grosso. Eita. TP o combo. O fluxo vai ter que dar um daivão aqui, cara. Porque eles estão muito bem controlados, a fúria. Não, mas é só jogar no stun da Syndra, guys. Mas o Tutsi tá muito mal posicionado, mano. Não tem o pain. O showbode. Bom flash, o House. Nossa, olha o Zai. O Zai errou. Que isso, Zai? O bode cansado, que ninguém é descansado. Caralho, Juju. Cabou, cabou, cabou. GG 5-0. Cabou. 5-0. Por que o Zai deu um W no Renekton? Nossa, todo mundo saindo do pilo. Ó. Pegaram o House, assim, flash. É, morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Ó, o milagre acontecendo do overzinho. O que você tá fazendo aí, meu filho? Pain, fluxo e NTZ. Nós três estamos, com exceção do Mylon. E o Mylon tá numa dupla de handicap. Olha a fight. Eu tô na tripla também. O Gutt morreu. O Gutt morreu. Ai. Nossa. Ah, mas ainda mata, não? Só o House lutar aqui depois. Ué. Vai, Dulce. Ué, House. Ninguém morre, ninguém morre, ninguém morre. Meu Deus, cara. 10 pessoas vivas ainda. Embaram, 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 embaram. Engajaram. Kindred tá na ult, hein, mano. Kindred de ult, é, Kindred de ult. Tudo tá longe, velho. Pô, tudo tá bem longe, meu. Aqui o Beto morreu. Não dá pra dar chase, não? Nossa. Ó o House, deu flash. Morreu o House. Ah, o House morreu. Mas acho que o fluxo limpa aqui, hein? Acho que é GG. É GG, é GG. Mentira. Caixa de fucking stopwatch. O Desamnist tem flash também. É só ir pra cima. O Tuts, ele tem uma stopwatch, tá? Ele tá tentando beitar demais. E beitou até demais mesmo, viu? Beitou até demais. F pro Guerreiro do Over. Nossa, 14 kills só, mano. Cara, pior que foi exatamente a média, né? Só que, na verdade, foi abaixo da média. Porque a média do fluxo era de 14 abaixo, né, Ezinho? Foi 10? Deixa eu ver aqui. Se é 14 ou 12? É 14, é 14, é 14. Nós precisamos apenas da INTZ vencer da Cade pra batermos a tripinha de hoje. Ontem, inclusive, fomos 100%, né? Em todas as nossas caos, não? Ou teve alguma que perdeu? Eu peguei INTZ contra a Red. Ah, então foi 99%. Ah, eu também. Eu peguei também, eu peguei também. 98% então. Ontem, né, por INTZ contra a Red. Ah. Mano, olha Dundasai. 6k e 900. E o craque do jogo? Pra mim, Brens, tá? Ele jogou muito bem com essa caixa, fez a diferença, deu outplay no IU, ganhou early game. O Thay também teve um jogo, nós não comentamos tanto ele, tanto dele, mas ele tava muito bem. Renekton dele, mano, tava da hora. É, eu tava gostando do jogo do Thay. Pô, esses suportes aí do CBLO tão legais, velho. O Celso, o ProDelta, o Jojo ganhando uns MVPs aí, tá bonito, velho. Mandando bem. E geralmente é Rakão ou Rel, já percebeu? Todos os MVPs. É sempre Rakão ou Rel. Pô, não tá com o Thay no Star, né, mano, no Brasil, velho. É, eu gosto de Thay no Star. Pô, o Thay é muito bom contra a Rel, mano. Mas o pessoal tá tarando pro Jojo mesmo. E o MVP? O MVP tá em aberto ainda, entre Jojo, Thay e Brens ali. Tá. Mas acredito eu que, tipo, sim, eu acho que o Thay mandou bem mesmo de Renek. Gostou do jogo dele. Impressionou bastante e tal. Eu gostei também do Dubrance. Aquela playzinha do bot ali, que ele flasha, pá, e pega bastante kill. Aquilo ali impacta bastante o jogo, mano. Uhum. O filme do Fluxo é bem redondinho, né, mano? Tipo, quando eles tão bem, assim, o problema é que... Exato. O House hoje que tava bem abaixo, não, o Dudão? Pô, é, tava abaixo, mano. É, eu não vi ele fazer nada disso, então. É, eu senti que ele não fez aqueles highlights, né, mas... Não acho que ele jogou mal. Não, jogou mal não. Só ficou ali, era mais um no jogo só, né? O MVP foi o Jojo mesmo. Nosso craque. Ficou bem ali, ó. 70% de participação de abate. E o Bagri, hein, guys? Eu já sei quem escolher. Eu vou nele. Eu vou nele também. Eu não vou influenciar. Vou deixar... Não, Dudão, pode influenciar. Sua opinião, ela é muito válida? Eu estou, mano. Fez um draft muito bom aí pro Fluxo. Ferrou com os caras da Fúria, mano. O Bagri é o Turtle? Não, né, mano? O que você acha que é o Bagri? Só tem um, cara. Só tem um, velho. Aiu. Aiu. Ué, pode falar, não. Aiu. Você é o ADK agora, dog? Não quero... Não quero influenciar, mano. Não, Dudão. Você precisa influenciar e dar a sua opinião baseado no desempenho do jogador. Não tem essa de... Eu acho que foi o Aiu. Aiu. Aiu, foi o Aiu. Ele... E deu muito pouco dano. Aquela playzinha custou o game. E logo em seguida ele morreu no mid também, tá? É. Ele morreu, nasceu e morreu de novo. A trua que assim... Eles fizeram com o meu crack. É... Acho que todo mundo da Fúria teve o desempenho individual bem abaixo. Talvez, exceto o Betão. Acho que ele teve um jogo ok, né? Com o Ornezinho dele. Eu estou bem e tal. Mas o Guti com uma marca de Kindred. Zero impactante. O Aiu. O Tutsu também acho que ele fez um jogo bom, tá? O Zai... Nossa, o Zai com essa real dele mijada, tá ligado? Não jogou bem também. Mas acho que o time todo da Fúria não tá legal, tá ligado? É, eles não entraram pra game. Eu falei ontem que pra mim essa Fúria pegaria o sexto lugar dos playoffs e não a Cade. Vai ser uma briga boa porque os dois times não estão bem nivelados em relação à gameplay, tá? Eles estão pra baixo assim. É o sexto pro sétimo oitavo. Não é um sexto pro quinto quarto, tá ligado? Mas tá bem disputado ainda. Vamos ver como que essa Cade vai reagir no dia de hoje. Lembrando que ontem eles quase perderam pra Kabum. Mediante isso, a gente discute novamente aí o possível sexto lugar dos playoffs. Mas o Guiana do Yves, ó. Famosinha até, né? Ó, 20 para 17. É, essa pop ficou esquisita mesmo. Não tem dash pra ela cancelar direito. Até o quê do Nautilus? O Hulk vai de qualquer forma. Pô, eu gosto desse jogo aqui pro Titã, hein, mano? Com o Einvern. E ele tá contra, tipo, 4 mili assim, tá ligado? Pô, se o W do Cassante é imparável, se ele der o W, né, e a pop der o W, tipo, não para? Ele vai mesmo assim e daí toma o dano no final? Não sei. São Paulo bate pênalti e o Santos faz gol? Pô, mas dá pra dar e vai isso aí? Vai dar ruim isso aqui, viu? Vai dar merda. Vai dar sacanagem. O Croc tá arrastando, pô. Vai dar sacanagem. Caralho, Froche. Ai! Olha o flash do Wuti! Acabou! Acabou, hein, mano? Pô, a Red nunca perdeu o early game. Pô, quer dizer, nunca ganhou. Tá, entrevista, entrevistinha do... A torcida da Red tem que ser banida do stage na moral. KKKKK. Vai ver, vai. Bota aí, bota aí pra não ver. Para tudo. Ah, não. Na moral, velho, vocês são muito rendidos. Tortura não é entretenimento, Minerva. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Como é amigo. Guys, acho que vocês podem tocar o programa aí. E a Red tem uma média de abate de 17.8, quase 18. E de mortes é 12. Pô, FNB toma dive, hein? Pô, então eu peguei pouco. Foi o Milde pegando 25, não? É, acho que sim. FNB toma dive, viu? Morreu, morreu. Morreu. E o Putin ainda. Aralto top não, né? Ele não convenceu tanto assim, né? Ah, eu acho que eu vou ser campeão. Alguma coisa assim. Eu esperava mais ele gritando, metendo louco. Ó o engage. Peraí, já voltei. Caralho, ó o Hobbs. Nossa, ô. O top tá muito fodido, não? Em questão de farm. Tá. Termogênico, né? Ele tomou, velho. Ó o Envy. Ai, cancelado. Ai, morreu o Envy. Caralho, bom combo, hein? Ô, morre também? Morre também. Nossa! Caralho, olha lá o Jogando. 3-0 team. Rod Croc, velho. O item. Envy? Mano, eu acho que o Céus deu o engage muito... Não, não, não. Ele não tem flash, foi bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom pra caralho. Ele ainda andou pra Kai'Sa. É, então... Mano, o que... Envy? Eu acho que é um bom jogo aqui pro Titã, tá, guys? Falando da True mesmo, assim. É um jogo fácil pra ele bater. O problema... Peraí que o Croc morreu. Beleza. O problema, Zinho, é que eu não sei se o FNB deu uma viajada nessa build, que vai ficar sem resistência mágica contra dois campeões do ano mágico, né? Ah, tá, tá. Terminou. Ixi. Ai, caralho! Aí, o Froc. Ué, mas daí ele morreu, não. Puxa. Não, tem stopwatch. Será que era melhor ele só ter ido? É. Eu acho que era só melhor ter vazado, mano. Ô, tá ruim aqui pra régui, mano. Tem que caitar, tem que caitar, tem que caitar. Só sai? Acho que agora só sai. Ah, o Titã tá sem flash já, véi. Só sai, só sai. O céu se matou, o céu se matou. Nossa, a FNB! Caralho, o team jogou muito. Mataram o Titã, véi. Mataram o Titã. Deu loud, deu loud. Ah, mas a Red pegou o Drake, né? É, geralmente é placa. Olha o Envy solado. Solado! Nem gastou o loot, nada. Mano, mas a Red tá... Mas o loot tá subindo já. Eles fazem rápido, hein, mano. Não, mas... Aquilo ali é o team. Olha o team de pop ali de cima. Acabou, acabou não. Acho que não acabou. Tá, mas... Morre todo mundo aqui, pô. Agora morre todo mundo. Olha o overzinho agora, Myron. Vai, 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 vai. Caralho, o Titã jogou bem. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Morre todo mundo, tá ligado? O outro cara é Envy, pelo menos. Envy? Meu, ele ficou no pé do... Peraí, peraí. Ele sabe o que tá fazendo. Meu Deus. Envy, what? Envy? What? Envy? Envy? Loud tá mostrando um nível bem mais alto aqui. Bem mais alto. É a passiva da Red. De macro, né? De macro, você fala. De macro também. Mas tem a passiva da Red, né? Tem a passiva da Red. É, é, é. Nossa, o céu joga muito, velho. Eita. Eita. Não tem fulano. Ai, tira o Red. Tira o Red, tira o Red. Tira o Red, tira o Red. Que isso? Que isso? Root, Root, Root. Caralho. Morro de flash, morro de flash. Ele é ferido com a leque. O Root Dudu. O Root Dudu. Meu Deus. Passiva da Red. Passiva da Red. Eu acabei de falar mal deles e falei bem da Laude. É GG? É GG da Red. É GG, é GG, é GG. Não, 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 não. E o Envy está forte, mano. E ele entregou um neutralizado gordinho, viu? O Envy voltou legal pro jogo. É, ele está forte agora. Ele está com mais doido que o Tim. Estão fazendo baron, começaram o baron e foda-se. O Croc tu pode tentar roubar aqui, pô. Ele tem flash x-tech. Ele errou, ele errou o flash x-tech. Acho que ele não quis entrar tão cedo. Mas aí, acabou. Olha o Root, tomou, o Tim morreu. Não quis? Tirou o Titã. Não quis mesmo, então? Meu. Mas tu não quis. É muito difícil errar aquilo ali, ele estava muito colado. Não, 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 ele não errou, não, erra. É, só guivou. Tá bom, mas mesmo, então. Não, mas o que é isso? Morreu o Croc. É isso. Aqui foi, não? Olha o Titã no ZX que ele gritando. Ô, impossível matar esse cacete agora, hein, mano, com tanto shield. Caralho. Nossa, a Oriana está enorme. Nossa, o Lobis desapareceu, velho. Lobis, é GG. O Pix foi pra ele, meu pai. A Red que deu Pix Diff, mano. Meu Deus. É Calum da Diff. Mano, 0-2 Loud. O Cloud deu 0-2, mano. Eita, será que eu ziquei falando que voltaram? Nossa, o Tim não sei nem como jogar a faixa. Ah, o Tim, eu tô. Acabou, acabou, acabou. Ô, caralho. Dudão, isso daqui foi estudar, que a gente falou que é um jogo fácil pro Titã. Sim, sim. É um jogo delícia pro Titã esse aqui. Não, não, pera. É um jogo delícia, vai. Mas eu acho que é que o Titã, ele é cheatado, mano. Ele tá numa fase, numa fase de gameplay e tudo mais, num nível individual. Muito, muito, muito bom. É o chesquê dele, né? É o chesquê dele, né? E olha a Rex grita. Tá gritando pra caralho. Mano, olha o chesquê dele, velho. Detalhe, o Root, o Root deu a play do Titã contra o Titã, que consiste em picar a Kaiça, se tacar no meio de cinco pessoas e perder o game. Mano, mas o Titã tava dando muito mais dano que o Root no jogo. Muito mais dano. Mano, é muito... Todo mundo é meio short range contra a Zaya e era um jogo muito fácil, mano. Tipo assim, ele jogou muito. Teve aquela play do Celso que o Celso foi flechar nele, ele lutou. Ele deu um predict no combo do Alistar, na verdade, né? E ele já fez uma jogada dessa na live dele, contra o Celso. Que ele até falou, ó, o Celso vai flechar em mim. Aí ele faz. Caralho. Todo Titã tá fazendo a chesquê dele, tá na mente do Celso. Tá, tá na mente do Celso. Aqui a gente pode cravar como a head top 1 equipe do CBLOL atualmente. Semana que vem é contra a Penha, Zinha. A gente já puxou aqui. Semana que vem é contra a Penha. Domingo, né? No domingo. No domingo, exatamente. É o jogo do split. Jogo do split. A gente espera esse confronto de head contra a Penha pra cravar a head a melhor equipe. Ou quem sabe a Penha. Ou aqui agora já dá pela situação da tabela. Porque eu acho que a head tá dois pontos acima, né? É, dois pontos. Tá dois pontos. Acho que agora, pô. A gente tem que ganhar de todo mundo, toda hora, pra se provar, né, mano? Fase regular, a head vai acabar em primeiro, eu acho. Já é primeiro. Porque se no máximo perder pra Penha, né, ainda continua tendo um jogo na frente, né? Da Penha. Ó, e olha o Envy. Tomou um monte de pick-off? Tomou. Morreu pra caramba? Morreu. Mas foi top dano. Caralho, foi top dano mesmo, véi. Dito isso... É que os caras não fez MR, né, Spar? No finalzinho ele tava de rabadom ali, ele tava dando muitos QW, QW, QW. Mas eu não passo muito pano pro Envy não, viu? Tem que melhorar a vida da R&M Play dele. Beleza. Soube voltar? Tranquilo. Mas é que o individual do Envy tá deixando a desejar, tá ligado? Tipo, o FNB, ele não tá sendo aquele FNB da PRG, de ter capanga, de puxar recurso, de carregar. O que é compreensível, mas o individual dele tá ok pra bom. Bom pra ok, enfim. Mas o Envy precisa realmente dar um step-upzinho aí, que então ele vai ficar pra trás e o Corradini pode entrar. Mas e o Bagri? Bagri é... Cara, eu acho... Aquele dive do Croc no bot no level 2... Ah, mas ele deu muito... É, depois ele fez muita play, né? Ele fez muita play, velho. Pô, mano... Eu acho que é difícil no in-game, mas pra mim foi o Root naquela fight, mano. É, eu ia falar isso, mas eu sinto que o chat vai criticar um pouquinho... Não vai, mas... Não, não, a gente tem que falar true, a gente tem que falar... Sim, sim, perfeito, perfeito. A gente tem que falar true, não tem jeito, a gente tem que falar true. Eu sou um pouco de hater de Kai'Sa com essa build, mano, eu não sei, velho. Eu acho que ela poderia dar mais dano, sabe? Na posição que o cara tá. Sempre que eu vejo as Kai'Sa assim no geral, não tô falando do Root em específico. É, eu sinto que... Eu sinto que, por exemplo, nesse jogo onde eles queriam entrar cedo, rápido na fight, eu acho que a D é melhor, tá ligado? E aí... Só que essa daí ela é a mais versátil, né? Você faz tudo com essa de Ginzo. Você dá poke, você entra na fight, você dá dano a P, dá dano a D. O Tim também teve um jogo bom. Assim, eu acho que a ordem ali de Bagri, eu acho que ela está certinha, tá? Talvez eu trocaria o robô com o Croc, mas eu daria o Bagri para o Root e essa ordem está certinha. Porque o Tim teve um jogo muito apagado também. Ele começou bem, deu umas plays, começou 3 barra 0, deu dive top, deu play need e tudo mais, mas ele não transformou, ele não foi aquela Nico, Nico, né? Ele foi a Nico do Brucer. Só faltou a Leandre ali, porque ele estava transformado em Minion. O Argo, o Mirion, tá ligado? Ele não transformou em nada. Pô, do Brucer é foda, não? É, mas foi a do Brucer, né? Foi a do Brucer. Pô, e vocês estavam na Red esse jogo? Eu estava, eu peguei 2x da Red legal, tá? Cara, então bateu tudo nessa porra, bateu todos os overs aqui. E o over de torre também. É, eu estava, eu estava legal. E fomos chamados... E fomos chamados... E fomos chamados de lunático por entrar nessa Red, hein, Dudão? Tudo bem, o lunático ali foi pelo seu método, né, de esperar ganhar. Pra abrir 1.4 e depois colocar o dinheiro. Que é discutível, se é bom, se é ruim, mas pagou. Pagou, né? Pagou, pagou, pagou. Se pagou, pagou, né? Ou esse draft aqui, hein, 70-30 pra INTZ, não? Eu gostei do draft da INTZ. Tá quanto aqui? Eu só não gosto muito, tipo, de Olaf assim, cara. Ah, mas é o ZZK, mano. É, mas o Digabon na lane, ele tá de NAR. É, tá de NAR. Aí já tem Ari, tem Kaiça. Vai fazer o que, Diolof, esse jogo? Bater em todos e correr atrás. Não, não vai fazer nada. Vai ficar dando pra frente igual um pão. Meio. Do Gravitar. Ó o ZZK. Ih, errou o machado. Morreu, morreu. Ele tá no level atrás, mano. Não, ó. Nossa. É o bait. Ai, Gravitar. Ai, Gravitar. Olha o ZZK. Cabou além do Olaf, tá? Cabou além do Olaf. Ele falou ali, falou ali, ó. Ai, Shiba, mid-diff. Faltem vocês a malícia, mano. 5 AD. Opa. Olha o Gravitar. Ai, flecha ali. Mata a canalha. Não, ele não... Adutinho, né, mano? Os caras, velho. Adutinho, eu acho. E tá correto, viu? Ó. Sem... Meio... Nosferos. Ô, top. Que isso? É bagunço. Dois levels atrás. Acabou, mano. Acabou. Olha o... Nossa, olha o farm. O farm. O farm foi errado. Não sabe jogar, velho. O Claudio, quando perde, nunca dá entrevista, né? Ah, o Nia morreu. O Nia morreu. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. O Nia paga também? Aí. Paga. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Não tem um pulinho, não? Toma. Toma. Nossa. Caralho, mano. Ô, a Kate... Sei lá, mano. Parece uns dias mó bom, outros dias meio estranho. Manda uns 12 áudios do Brucer aí, Minerva. Chama a Mara Maravilha também. Se não, fodeu a minha banca, mano. Não, guys. Aqui é por um bom motivo. Dão em shot. Tem duas pink no mesmo lugar. Boa. Meu. E aí, MTZ. Meu. Mano, o áudio, o áudio, ele é real? Meu. Holy. Holy. Eu tô falando, velho. Esse áudio... Mano, eu tô top também. Mano, não é possível. Meu. Meu Deus. Holy. Holy. É cursed, esse áudio é cursed. Mano. Mano. Mas aqui... Mano, não, não, não. Tá bom. O meu pior mítico do jogo. É. Acho que é o mais... É. Inútil. Damage. 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 Ai, ai. Nossa, nossa. Telepe, Telepe. Ah, não. É a Ari. É a Ari, é a Ari. Sete dashes, né? Sete dashes, né? É, é. Ó, Grau. Ô, o Geeku tá chegando, hein? O Geeku tá chegando. E o Zeeku tá fazendo. Ô, o Geeku tá chegando. Ué, não conseguiu o tacar, cara. Vai, trade. Vai, trade. Vai, trade. Toma, toma. Vai tomando. Mano, eu acho que isso daqui da Kade, guys. Tô comendo. Nossa, o flanco do Geeku. O Geeku sola. Toma, toma. Não, que isso que é do time, mano. Se ganhar, eu quero o Geeku. Calma, calma. O Geeku tá jogando bem. Tá jogando a fight ali atrás, pô. Caralho, vou matar todo mundo, mano. Caralho, o Geeku jogou muito. O Geeku jogou muito. Coisa linda, velho. Caralho, Geeku. Olha o Zezeka. Entrou. E toma. Bate nele, porra. E vai. E vai. E vai tomando. E vai tomando. Mata o outro. E vai dando. Aqui é o Tribble. É Quadra. É Quadra. É Quadra. Não é. Se ele não tivesse tão fraco, seria o Minerva. Só que ele também foi ganancioso, porque ele tá atrás e ainda fez Hidra Raivosa, que é um item que você precisa fazer e estacar. Empurrou. O Greve tá bote. Ele tem TP. Ele tem TP, o Greve. O Greve tá... Olha o Gigo. O Gigo é muito abusado. Ele sempre volta, né? Nossa, ele... Nossa, ele ia conseguir lutar ainda, mano. Caralho, o Ninja tá ganhando, tá batendo. Mas eu acho que... É, o canal tá... Nossa, que dano que o Tegu tomou, velho. É, o Greve vai tomar uma puxada de pé, né? Tem que sair dali. Tem que sair dali. Yamp, você quer lutar e agora ir dar o xablau? Nossa. Aí deu o xablau, isso sim. Ei, ei. Que isso, Yamp? A Kate não luta? Luta no catchback? Caralho, mano. O Ninja deu solo. O Trigo nem fez nada na fight, ó. Só no rio. Vai tomar no cu. O Ninja é god ou não é? Caralho, o Ninja jogou muito agora. Esse cara joga, esse cara joga lol. Meu Deus, o Gigo. Que apresentação dele, mano, de... Oh, oh, ele pegou o ninja. Ah, mas o canal tem ult ainda. Ixi. Ah, é GG. Caralho, foi pedo que é pinto, mano. Olha o dano do Ashton Kaisa, velho. Zero. Down in short, tem duas pink no mesmo lugar. Medo. Quem que foi? Quem que foi isso? Quem que fez isso? Foi o Dudes. Foi o Dudes. Foi o Dudes. Foi o Dudes, cara. Foi o Dudes porque ele tá nessa cage arrombado. Não, 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 não. Tu falou que entrou na cage, seu canalha. É um anti-zica? É. Meu Deus, cara. Ah, não, Dudão. Vai tomar no cu, Dudão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fazer o quê? Ó, olha o Nia. Nossa, e casa, cara. GG, GG. Você apenas foi canalha, dudes. E não deu certo o áudio. Tá ligado? Meu Deus. Guys. Galera. Ah, TP falou com 10 vidas? Virado em cima, virado em cima. Gente, não vai dar certo isso aqui. Ei, meu Deus. TP do lado, área ainda tem flash ult. Ô, não, Sérgio. NT, NT pra caralho. O ZCK morreu. 1K de ouro. Meu Deus, o canalha vai morrer. Nossa, o canalha matou ainda. O canalha é bom, hein, mano. Vê, 50 segundos, Baron. O canalha é bom, velho, canalha é bom. Ai, o áudio, mano. Foi mal. Ainda mais a gente aqui. Não, essa Hunan, eu não gostei dessa Hunan, tá? Mas eu gostei da GA. Beleza? Não, também, também. Yamp? Yamp? Gente. Yamp? Não, Dudão. Mano, é barulho da Kate. E é a alma de fogo. É a alma de fogo. A Bíblia Kate vai ganhar. Não, Dudão. O Nosferas morreu. Guys. Ele é muito cursed. Pior que acho que não tá 50-50 não, hein, mano. Tá bom, tá bom pra Kate, tá bom. Ó, o Yamp, o Yamp. Yamp morreu. Pule. Nosferas com uma bomba. Mano, o áudio é cursed. Minerva, acabou o jogo. Deu cage. Acabou o jogo. Acabou o jogo. É penta do trigo ainda. Ou penta do ninja. Ninja tem esse mundo. Mano. Acabou, acabou o jogo. Puxa a bote. GG. Dá? Mano. Fogou, mano. Fogou, mano. Fogou ali, velho. Fogou, mano. Fecha a janela, mano. O Minerva vai pular, mano. Fogou, mano. Fogou, mano. Tem duas pinks no mesmo lugar. Galera, eu só fiz no ruim, galera. Tem duas pinks no mesmo lugar. Caralho, mano. Mano, olha o Minerva, mano. Mano, os caras estão comemorando como se fosse final de campeonato, pô. Que maneiro, velho. E NTC, 0-2 esse fim de semana? 0-2. 0-2. Laude, 0-2 esse fim de semana? 0-2. Legal, velho. Isso tá CBLOL, né, velho? Caralho, agora mais do que nunca a gente sabe que o áudio do Brusser, né? É, mano. Isso foi bom, isso foi interessante, mano, a gente saber disso. Foi um teste? Foi um teste? Foi um teste legal, mano. Os caras estavam batendo no NTC. Teste legal, não? Sim, então me volta 900 pila agora. Pelo testezinho. 900 para mim, 900 para mim e 50 para cada um do chat. Quem tava postado nessa ilha em TZI? Pode falar. Não, você foi juvenil. Era pra fazer o WiiWin quando você viu o Full AD e você já tava na tripla. Mano, Full AD, Dudão. Full AD. Dudão, você usou o áudio. Eles estavam batendo na última torre do Nexus. E você usou o áudio. Era a nossa tripla que você tava junto. Dudão, você tava junto. Você entrou do nada nessa cage, mano. Do nada. E rapelou 90% do chat. E eu junto. Explica. Explica, explica, explica. Não tem explicação. Em minha defesa, em minha defesa, em minha defesa. Explica, explica, explica. Primeiro de tudo, eu falei que a comp da cage tava melhor e eu falei que era adulto fazer o WiiWin. Eu falei que eu entrei na cage. E outra, o áudio não é real, mano. Eu ainda acho que o áudio não é real. Sério isso, Dudão? Depois do que aconteceu aqui, você acha que o áudio não é real, Dudão? Ai, mano, não tem como não achar, velho. Sério, esse áudio ele é, mano. Ele é real. Mas eu tô tentando achar que não, velho. Caralho, mano. Eu acho que é, velho. Eu acho que é real. O áudio tem poder. E o craque do jogo, o Grevitar mesmo? É o Grev, é o Grev. É o único que tava constante na partida. Ele só tomou um pick-off. Um pick-off não, né? Foi engajado na luta ali e tal. Mas de resto... Ali no finalzinho, né? No finalzinho. Uhum. Jogou muito. E o Inver? E o Bagri, né, mano? Pode fechar já a produção do craque com o Grevitar mesmo. O Bagri. Foi o Yamp mesmo? Ou o Zé Zeca? É que o Yamp deu uma entregada ali nos finalzinhos, não? O Yamp entregou legal. O Yamp entregou legal, mano. Flux e Red. Red. Red ganha de tudo e todos. Sem condições. Vai passar o rolo compressor nesse fluxo. É fluxo de sábado ainda? Eles não são tão quentes. Fluxo de sábado. Agora, essa Laude contra a Liberty. Jogão, não? Não. Se eu tentei cinco e vinte e cinco. Os vinte e cinco ainda sendo brother, né, mano? Sendo brother. Caralho, a Liberty tá em décimo agora, né? Tipo, só essa vitoriazinha da Kabum já... É. Cara, os caras tão com uma vitória só, né? Cade contra a Pain, esse daqui jogão. Pô, eu acho que esse aí vai ser um joguinho até que legal, tá ligado? Acho que a Pain vai jogar um joguinho controlado e tal, tá ligado? Mas mesmo assim, acredito que vai ser um jogão, porque a Cade força muito, né? Tipo, é uma Laude 0.5? 0.3? 3? 0.3? 0.2? Mas eu tô gostando muito dessa Pain também, tá? As minhas duas equipes favoritas atualmente, em relação ao momento, é Pain e Red. É Pain e Red. Eu também. E... Kabum e NTZ? É... É... Eu não acho que a Kabum vai vencer outro jogo nesse momento. Não, não, não. A INTZ não é ruim, guys, tá ligado? Esse jogo aqui tava difícil de realmente... Finalizaram a partida por conta da comp. Deram umas toladinhas e custou caro, tá ligado? Mas ainda assim, foi um time bem forte. Tipo, jogaram muito bem o macro, tá ligado? O early game tava legal. As fights tava legal. Realmente, o draft dificultou de finalizar essa partida. Aham. É o que eu sinto. Mas o time é forte ainda. Pô, o pior é que os caras respeitaram a primeira regra do LoL depois de não dar chase em singa. É de que é não faça comp e foder. Ou foder. Fúria versus Lois. Eu acho que esse aqui, o jogo é da hora pelo nível das Lois aqui que está. Mano, posso falar uma agulha? Pera aí, pera aí. 51-49 pra LoS. Que isso? Sério? LoS favorita? Com convicção. Caralho. Eu acho. Na minha opinião, sim. Do jeito que a Fúria tá, eu acredito nisso, mano. Na minha opinião, é isso. Caralho, que doideira, velho. Não sei se eu concordo. É que a Fúria tá meio estranha, né, mano? É, não é um 50-50. O IU também, mano, é... Tá ligado? A Fúria tá três jogos seguidos perdendo, tá? Três derrotas seguidas. Tá. Aí, deixa eu ver contra quem eles ganharam. Ganharam contra a Liberty, tá? Mas eles estavam, ó... Eles estavam... Uma, duas, três, quatro, cinco derrotas, né? Eles perderam duas, ganharam da Liberty, depois perderam mais três. Essa vitória contra a Liberty conta? Conta. 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 Conta, tá bom. Lembrando que a Kabum ganhou hoje contra a própria Liberty. E a Liberty ganhou da Kabum? Tá valendo, vai. Tá valendo. Jogo de sábado aí. Vai ser um dia legal. Eu tô hiper, mega, ultra curioso aí para os confrontos de Pain e Cade e Flux e Red, tá? Pra mim, os dois melhores jogos. Fica até difícil de colocar um só. Bota fé. Ver, accom. Tá, tá…